A única coisa que eu sei fazer no violão é o contrabaixo aqui de uma música Severnation War Vamos lá, vamos se arriscar aqui Não sirvo ser violeiro, o negócio é percussão e bateria Mais uma vez, vamos tentar Errou Calma, calma, tô nervoso caso que tá filmando Vamos lá Só isso Acabou, tchau